Vamos lá, Fórmula 4, é a segunda corridinha aqui com esse carro, na última live eu fiz literalmente minha estreia, primeira vez que eu andei nesse carro aqui, curti muito apesar de ter me dado mal, mas vamos lá, uma corridinha aqui de 20 minutos em cota, das Américas né, Austin, Texas, onde a Fórmula 1 anda aqui, são 21 carros no grid, isso, eu estou largando em 20º, eu fui para o quali, fiz duas voltas, mas eu levei off track nas duas voltas, largando aqui do fundão, o grid está fortíssimo, mais uma vez, como fui na live, vamos ver se eu consigo fazer uma corrida decente aqui, vamos lá, vai largar, vou voltar 9, 10 voltas mais ou menos, Primeira curva aqui de cota é sempre complicado, toda pista aqui, primeira curva é um cotovelo, dá muita confusão online né, ó, já tem um pedaço de carro rodando ali velho, Pô, que escuro aqui velho, a sombra, eita, ficou um ali, é pra lá, Essa pista dá muito off track velho, muito mesmo, dificílima essa pista, essa pista eu acho que não tem nada a ver com esse carro velho, O cara freou muito cedo, A gente é muito longa, mais de 2 minutos a volta, Vamos lá, ver o que é que eu consigo fazer aqui, Vem o cara no vácuo velho, por favor, não bate em mim, não bate em mim, Esse setor aqui é muito chato, Aqui é um das coisas mais chatas que existe no mundo, Essas salsichas em amarela, passou com esse carro, é, Eita carrozinho arisco, Posição do torr, D16, Ela é em 36 ainda, Eita, Off trackzinho, vou aceitar, Sobreviver a primeira volta, Opa, Nossa, Passei na lombadazinha ali, Essa pista é um voedor de safety rate velho, Sabia que esse cara ia fazer isso, Prova lá, Bichão, Sério, Brother, Tá explicado porque é que ele rodou, né, Tem um carrinho ali, O primeiro dessa fila de três aí, Ele tá segurando os outros dois, Ele é mais lento, Maravil lá, Maravil lá, Maravil lá, Perdi o ponto de freada, Eita, Nossa, esses S é muito legal de fazer Sem off-track Formulazinho aqui é gostosinho demais Fazer esses S Foram inspirados nos S de Suzuka O cara vai passar outro Passou Engaki Xiong Defendeu o chinês Essa curva aqui é problema pra você dividir Minha vez agora, em trás desse cara Sempre perco o tempo aqui nessa penúltima curva Sai! Passa logo esse cara, velho Esse cara levou um VIT e oito off-track agora Ele facilitou pra mim que ele vai tentar passar aqui Vou fechar, vou dar o lado de fora pra ele Vou fora aí, bichão Quase que eu rodo junto O cara de trás colou, velho Segura ele aí, chinês Quanto mais tempo esse Travis ficar atrás do chinês Melhor pra mim T-14 Agora eu tenho que tirar o vácuo dele, né? Insano esses S, velho Insano Ó, a turma da frente aí tá brigando, eu tô tirando, né? Agora eu não consegui tirar o vácuo dele que ele vem de novo, velho Eu vou dar de novo o lado de fora pra ele Puxa! Quer passar por cima? Você tem que tirar o vácuo dele, velho Você tem que tirar o vácuo dele na direita Eu fiquei no canto Será que o meu carro tá danificado? Que imbecil, velho Eu não fechei ele, eu mantive a linha de fora, só isso Ui, deu roupa box Meu Deus Deixa eu te dar o meu carro Vou... O problema é aqui. Não consigo abrir o suficiente. Deu merda atrás de mim, hein? O Inês aprontou aí. Mas vou defender, velho. Deve para fora aí, amigão. O Inês aprontou. Sai. Me amarra, mas não foi sujo. Já vai. Ai, ai. Esse carro é muito arístico, velho. A traseira dele é muito arística. É foda. E aquela curva específica. Acho que ele ainda chega em mim, velho. 1.7. Vamos ver. 9. 10. 100. 11. 10. 11. 12. 13. Vai ter o 3 décimo aqui, não Do velo Fui mal Vai ter briga aí na frente, hein Obrigado Perco muito tempo ali Eu sempre sinto que eu perco muito tempo nas duas últimas curvas Minha melhor volta, 282 Opa! Irmão, que merda foi essa que eu fiz, brother Puta Puta que pariu Meu Deus, que ridículo Que ridículo, Pablo Que susto que eu tomei O carro decolou Que salsicha assassina, velho Vamos lá O cara me passou Gravadinha de pneu Puxa vida, meu irmão Que saco Foi engraçado É P12 ainda, né? Porque teve cara que parou no box Filmei ele agora E aí E aí Segura Pelo menos eu tô abrindo pro P13, né? Ele tá muito forte aqui, velho Tô ganhando 5 de aí, rei Até bom 3x até agora Essa pista é um moedor de safety rate Eu tô pegando ainda a mão do carro, velho Às vezes eu sinto muito algumas curvas que Que eu não tô no limite ainda, sabe? Que eu posso ir um pouquinho mais, velho Uma volta 5,5 Melhor volta 2,7,6 Na corrida A primeira corrida que eu fiz Na live De segunda Tava virando 2,10 Tô virando 3 segundos mais rápido já Se essa passinha é um moedor de safety rate A merda é insana, bro. Os caras aí na frente estão brigando muito. Dá confusão ainda. O que aquele primeiro setor tem de legal, esse aqui tem de chato, vei. Pelo bosta da... Você tem cerca de dois combustíveis de combustível. Tá tirando muito. Aí... Estreia na F4, quer dizer, segunda corrida, né? A primeira foi em live, mas... Eita, carrinho gostoso, vei. Ela é muito difícil, é muito complicadinho. Mas... Mas é um carrinho muito gostoso, vei. Tô gostando. Tô curtindo aqui de conhecer. Agora essa pista também não ajuda. Tá aí, valeu. Foi massa. Tchau. Tchau.